Contam-se em direto a este jornal os enviados da RTP à Ucrânia, Rita Magafa de Carvalho e João Oliveira. Boa tarde, Rita. A situação permanece mais complicada na região leste, no Dombássio e também no Sul, sendo que em Severo Donetsk aparentemente a Ucrânia está a ganhar terreno. Muito boa tarde, Elas. Sim, mas é só um aparentemente. Começamos numa fase destes confrontos em que o disco disse, enquanto a Rússia acaba por se vangloriar de conseguir determinados objetivos, a Ucrânia faz precisamente o mesmo com outros tipos de dados ou outros números e depois, no final das contas, nem tudo bate muito certo. Porque, na verdade, não estamos a falar só de uma guerra que se faça no terreno, mas estamos a falar de uma guerra que também se faz nos jornais, na comunicação social, pela informação que é difundida, por aquilo que vai chegando às populações. Por isso, nem todos os dados serão totalmente precisos quando são difundidos por um lado ou pelo outro. Por exemplo, as forças ucranianas dizem que, de facto, recuperaram 20% do território, no que diz respeito à província do Lugansk, mas, enquanto isso, as forças russas dizem que abateram um avião militar russo, ucraniano, aliás, perto de Odessa, carregado de munições que são, nesta altura, o que mais é necessário, quer do lado das tropas russas, quer do lado das tropas ucranianas. Não nos podemos esquecer que Severo Donetsk tem sido uma constante na última semana. Ainda são confrontos muito intensos, sem pausas, já de terreno, no que se diz a luta de rua no meio da própria cidade, e isto é um grande despêndio de material bélico, militar e de munições. Por isso, nesta altura, as forças, quer de um lado, quer do outro, devem estar a precisar muitíssimo, quer de descanso, quer de munições para continuarem nesta conquista e reconquista do território de Severo Donetsk. É onde se concentra, de facto, tendo em conta que o objetivo das forças russas é o controle imediato e quanto antes da região do Donbass.